E se tem uma coisa que todo mundo tem perguntado, é esses meus looks, né? Vocês estão amando muito. Ele tem nome. Helder e a Jade. São os responsáveis por todos esses looks que eu vou usar agora no pod. Olha que legal essa camisa. É da Prada. Chique, hein? De todas essas roupas que eu vou usar da Prada, todos os programas que eu tô participando, eles estão comigo há três meses. Impressionante como eles me mudaram assim, da água pro vinho. Tô amando. Ó, que legal. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eita, pega. Não tô sabendo de fazer. Mas é assim, ó. Se transforma só em uma camisa. É bom porque eu vou dar pausado. Como se fosse um casaco. Não tô conseguindo tirar. Como se fosse um casaco. E também como se fosse uma camisa. Ó. Eita, pera. Não tô sabendo não. Ah, tirei. Olha a hora que eu tô chegando. Gente, eu não dormi. Eu fui... eu cheguei cinco horas de manhã. Eu fui dormir seis. Tive que acordar sete e meia. Porque era longe o lugar onde era. E eu quero agradecer a todo mundo lá do Brasil Influencer, que é o primeiro evento que eles me convidaram. Eu fiquei muito feliz. Gente, eu tava cansado. Esgotado, assim, emocionalmente, assim. Ao mesmo tempo muito feliz, obviamente, por tudo que foi ontem. O podcast. Por tudo que vai ser esse mês de muito sucesso, de muita bênção com o Fai em Deus. E a energia da pateia me deu um negócio tão bom, assim. Que eu entrei... Minha palestra era pra durar quarenta e cinco minutos. Minha gente, eu durei duas horas. O povo não queria que eu saísse do palco. Vocês estão gostados de mim? Quer que eu vá embora? Não! Eu falei sobre tudo. Fui resiliente. Falei sobre encontros, desencontros, dores, perdas. Felicidade, sucesso, ganhos. E muitas vezes... Eles amaram o meu jeitinho. Eu fui tão eu. Na verdade, eu sou sempre eu em qualquer lugar. Com ou sem câmara, eu sou essa mesma pessoa que vocês me acompanham aqui. Inclusive, temos que ter um papo sério. Eu não sou covarde. As pessoas gostam de quem se posiciona. Então, não vou fingir que nada tá acontecendo. Vocês querem saber sobre o fim de casamento, sobre as coisas, né? E eu devo uma explicação pra vocês. Por que vocês merecem? Vocês estão comigo há tanto tempo. Eu não sou barro pra guardar segredo. Vocês esqueceram disso? E daí eu prometo... Eu só queria que vocês deixassem descansar hoje. Porque eu tenho outra entrevista com a Cimarha hoje. Às nove. E daí vamos conversar muita coisa lá também. Vocês não percam hoje. E daí depois eu vou deixar uma caixinha de perguntas pra gente esclarecer algumas dúvidas, tá?